Vou começar essa receita com um ingrediente super ousado, mas confia em mim que fica maravilhoso. Ao invés de adicionar uma xícara inteira de leite vegetal, coloca meia de leite vegetal e meia de chá de capim-cidreira. Fica incrível! Além disso, 4 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de fermento biológico. Mistura tudo e deixa descansar por 5 minutos. Adicione uma pitadinha de sal e 3 xícaras de farinha de trigo. Quando você for mexer, deixa sempre uma mão limpa, porque se você precisar adicionar alguma coisa à receita, você tem essa mão pra pegar pra você. Agora a gente vai cobrir a nossa massa e deixar o fermento agir por 1 hora. Isso vai fazer com que ela cresça o dobro do tamanho. Quando esse tempo passar, enfarinha sua bancada com 1 quarto de xícara de farinha de trigo. E é importante incorporar toda essa farinha à sua massa enquanto você estiver abrindo, porque é ela que vai garantir que o seu rolinho tenha camadas bem definidas. Uma camada de massa, uma camada de canela com açúcar. Uma camada de massa, uma camada de canela com açúcar. Agora a gente vai espalhar 4 colheres de sopa de manteiga vegana pela massa ou de óleo de coco. Polvilhar 5 colheres de açúcar e 2 de canela. Polvilhar 5 colheres de sopa de manteiga vegana pela massa. E vamos enrolar a nossa massa. Polvilhar 5 colheres de sopa de manteiga vegana pela massa. Polvilhar 5 colheres de sopa de manteiga vegana pela massa. Isso vai garantir que você tenha padrão. Se não, você pode cortar com uma linha, como eu estou fazendo. Coloca a linha por baixo, cruza e aperta. Isso já vai fazer cortar super fácil a sua massinha. Coloca seus rolos em uma assadeira. E aqui fica um alerta gigante. Tem que deixar espaço entre eles, porque eles vão crescer muito. Eu não deixei e tive que refazer para as fotos. Cobre e deixe o fermento agir por mais 30 minutos. E para dourar no forno, você pode pincelar manteiga vegana com açúcar ou melado de cana. Tá vendo o que eu te falei sobre deixar espaço entre eles? O meu cresceu tanto que pulou da forma. Enquanto eles estiverem assando em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, a gente vai fazer uma caldinha deliciosa com açúcar de confeiteiro e, de novo, com chá de capim-cidreira. Eu garanto que é maravilhoso. Quando estiver pronto, confeita por cima, que você vai amar. Só de ver essas imagens, já estou babando de novo. Já estou ansiosa para ver as preparações de vocês. Então, vamos lá.